O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Ninguém deveria, nem mesmo, gerar um único pensamento. Quando tanto já foi feito, é no estar em contato com a realidade, de todas as maneiras possíveis, que alguém saberá. Isso não é inteligência, mas infelizmente se faz passar como sendo algo esperto, como sendo algo inteligente. Havia um ator muito ruim. Um ator realmente péssimo que estava interpretando Hamlet. Com o decorrer da peça, ele foi piorando. Quando ele chegou ao famoso ser ou não ser, as pessoas começaram a atirar coisas contra ele. Eles pegaram seus calçados e atiraram. Então, ele saiu do palco e disse Bem, pessoal, eu não escrevi essa porcaria. Todas as pessoas infelizes no mundo acham que existe algo de errado com a criação. Todas as pessoas infelizes no mundo acham que o Criador cometeu um erro. para explicar esse erro. ou para explicarem a si mesmas dentro desse erro, elas usam todos os tipos de filosofias. Todas as filosofias no planeta, se você colocá-las juntas, todas elas juntas não possuem a beleza de uma única folha desta árvore. Mas, ainda assim, isso ocupa as pessoas por toda uma vida. Porque isso lhes fornece o tipo de explicação que elas querem ouvir. Filósofos, geralmente, são homens que não trabalham. Não existem muitas mulheres filósofas, hein? Homens que não trabalham. Que, no mínimo, possuem uma explicação do porquê eles estão sem trabalhar. Portanto, esses homens que não trabalham, que não têm mais nada para fazer ou nada mais para criar, seguem elaborando filosofias. Qualquer pessoa que apresente qualquer tipo de filosofia, isso é um sacrilégio contra a criação. Não cabe a ninguém, nem mesmo, gerar um único pensamento quando tanto já foi feito. Se você vier aqui por mil vidas e se você prestar atenção por 24 horas, ainda assim, você não conhecerá uma minúscula parte da criação. Quando este tipo de criação está aqui, qualquer um que pense em suas próprias bobagens, isso é um sacrilégio absoluto. é um sacrilégio absoluto. Mas, em termos sociais, infelizmente, o mundo chegou a um ponto em que, se você disser algo que ninguém entenda, a maioria das pessoas acha que você está sendo muito inteligente. A inteligência está em ser capaz de fazer as pessoas entenderem o que elas não conseguiam entender. A inteligência não está naquilo que as pessoas sabiam perfeitamente bem há muito tempo e deixá-las totalmente confusas. Isso não é inteligência. Mas, infelizmente, se faz passar como sendo algo esperto, como sendo algo inteligente. As pessoas se apaixonaram pelas palavras e se esqueceram do mundo. Está na hora de recuperá-lo. Se você... Se você estiver no topo do monte de lixo da sua mente, os seus pés jamais tocarão o chão. Se os seus pés jamais tocarem o chão, você nunca saberá o que isso é. É por essa razão que nesta cultura, para onde quer que você olhe, as pessoas se abaixam totalmente. Elas querem que seu corpo inteiro toque o chão, não apenas os pés. a maior parte da vida delas, a maior parte da vida delas, ou a maior parte do dia, a própria cultura foi concebida de tal maneira para que você caminhe descalço, a menos que você esteja andando em terreno acidentado. Porque nós queremos que você esteja em contato com a Terra. Se você não conseguir mais nada, se você ao menos sentar desta maneira por dez dias, você saberá muito mais do que lendo milhares de livros. porque se você apenas sentar desta maneira, a Mãe Terra se infiltrará para dentro de você sem a sua permissão. Não acredite nisso. Ela não precisa se infiltrar porque assim como esse pedacinho de grama brotou da Terra, você também foi da mesma maneira com alguma mobilidade. Do contrário, agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, você é apenas um amontoado de Terra. Isso é tudo o que você é. Você pode até acreditar que você seja algo, mas isso é tudo o que você é. E isso não é pouco. Se você acredita que há algo mais do que isso, você é pequeno. Vendo de outro modo, você é o próprio planeta, você é a própria criação. Portanto, você é apenas uma protuberância do planeta. E não pense que isso é pouco. As montanhas Velingary também são uma pequena protuberância do planeta. Os Himalaias também são uma pequena protuberância do planeta. Você também. é estando em contato com a realidade de todas as maneiras possíveis que saberá e não pensando em tolices que podem passar batido num chá da tarde. Existencialmente, isso não passará batido. pode passar batido para um bando de tolos que você reuniu ao seu redor em forma de sociedade. Não passará batido perante os olhos do Criador. Se você não se fizer passar aos olhos do Criador, todas as outras distinções que você talvez tenha encontrado serão apenas coisas vazias não irão te apoiar. Quando a hora de abandonar esta roupagem, quando chegar a hora de colocar a Terra de volta à Terra, elas não irão te apoiar. Com certeza. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. Se você construir aquilo em sua mente, sua mente se torna milagrosa. Isso é Tantra. Há situações em que eles plantam uma semente, os tântricos, fazem com que ela cresça ali mesmo e dê frutos em questão de uma hora ou duas. Existem duas dimensões da vida humana. Uma, supõe-se que o ser humano apenas seja. E é claro que existe o fazer humano. O ser humano quer fazer. Agora, se você quiser, você pode fazer crescer um dedinho na grama. Isso é Tantra. Houve situações em que eles plantaram uma semente. Uma semente de manga foi plantada. Os tântricos a fazem crescer ali mesmo e dar frutos em questão de uma hora ou duas porque é um sonho. A árvore, de qualquer forma, é um sonho. Seu corpo, de qualquer forma, é um sonho. O universo, de qualquer forma, é um sonho. Em um nível, é um sonho. É relativo. Portanto, isso é o que chamamos de maia. Maia não significa que aquilo não existe. Sonho não significa que aquilo não existe. Não é do jeito que você pensa que é. A maneira como você está percebendo através dos seus cinco órgãos sensoriais não é assim que as coisas são. A natureza disso é diferente. Portanto, quando estou falando de coisas diferentes, pode ser que eu diga coisas diferentes, mas elas não são diferentes. Porque você está olhando para isso com o intelecto discriminatório, elas estão parecendo diferentes para você. Neste momento, você está sentado no chão. Você pode pensar, estou sentado aqui. A Terra pensa que você é apenas um pedaço dela. quem terá razão um dia? Neste momento, podemos dizer, não, isso não é verdade, eu posso me levantar, posso andar, posso correr, posso pular. Mas um dia, quando ela te sugar de volta, a Terra rirá de você. portanto, é melhor esta noite você se sentar e olhar para estas três coisas. No final do dia, você se senta na sua cama e olha para como passou aquele dia inteiro desde a manhã em que você se levantou, como você tem andado. Você verá 90% do tempo, você é bastante estúpido. Estou sendo generoso com a porcentagem, acredite em mim. se lhe atribuem um pequeno trabalho, se apenas lhe deram uma pequena responsabilidade, de repente, você se torna tão importante. Você se tornou maior do que o universo, de repente? Quantas vezes você se expandiu além do tamanho do universo? Se você olhar para isso, você verá na maior parte do tempo você está inflado. Quantas vezes você se tornou imortal? Ou seja, você não está consciente de sua mortalidade? Apenas. E quantas vezes você andou por aí olhando para as pessoas e para as coisas à sua volta sem nenhum senso de envolvimento, apenas três coisas. Se você prestar atenção, você verá terá que rir noite adentro. Não comece a chorar. Basta aprender a rir de sua estupidez. você verá todo o lixo que você carrega vai se transformar em esterco muito rápido. E o esterco é bom para o crescimento, sabe? Sim. Todos os dias fazendo isso, você se tornará sábio, acredite em mim. Muito sábio. E eu tenho necessidade de pessoas sábias. Estou procurando por elas. Há muita coisa a ser feita. Não há sabedoria interior. Vamos cultivá-la? Se você quiser fazer algo no mundo, quanto maior e mais vívido for seu sonho, melhor. Se você tem um sonho frágil, todos os dias ele continua mudando, então aquilo não vai se manifestar. Portanto, quando você quer ação, você precisa de um sonho. Você ouviu aquele famoso discurso Sim, eu tenho um sonho. E isso fez tremendas coisas. Mudou toda a nação. Isso mudou completamente uma cultura somente porque alguém tem um sonho. Então, quando se trata de ação no mundo, você precisa de um sonho. Do contrário, como? Mas nem todo mundo precisa ter um sonho. Se cada um tem seu próprio sonho privado, eles se tornarão fantasias e vão parar em outro lugar. Um homem que é consciente deve gerar um sonho. Você quer que eu complete o sonho? Ou você já acordou? Isso acontece com sonhos, não é? Quando você está dormindo. Alguém vem e... Fim do sonho. Agora não estamos falando desses sonhos. Esses sonhos são apenas uma repetição exagerada de tantas coisas não realizadas dentro de você. A maioria dos sonhos que as pessoas têm durante a noite são apenas realidades não vividas que encontrarão todo tipo de expressões estranhas. eles são apenas simplesmente pensamentos aleatórios que correm na maior parte do tempo. Existem quatro tipos diferentes de sonhos, mas uma grande parte do sonho é apenas desejo não realizado. Não estamos falando desse tipo de sonho. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. A deve é na verdade um sonho? eu a inventei mas ela é real e funciona. Existe uma cultura no mundo que meio que percebeu isso corretamente. Na Índia a expressão é sofisticada demais para as pessoas entenderem mas uma expressão simples foi encontrada pelo povo aborígene na Austrália eles se referem ao mundo e a criação do mundo como o tempo de sonho Deus sonhou isso. Não é real. Mesmo agora Deus está sentado e sonhando tudo isso que vocês estejam todos sentados aqui isso é um sonho. Não é real. é uma descrição perfeita perfeita da criação muito simples mas perfeita isso é o que aqui chamamos de Maya isso é o que a física moderna está tentando dizer a você que a existência é relativa é relativa é relativa a seu sonho não você como pessoa mas você como ser é verdade portanto se um ser cria uma forma o sonho é uma forma por si só se ele cria uma forma ela se manifestará é claro que ela precisa ter um pouco de suporte mas uma vez que haja esse suporte ela sempre se manifestará toda a dimensão do Tantra é exatamente isto no ocidente a palavra Tantra significa alguns tolos escreveram livros dizendo que Tantra significa promiscuidade desenfreada ok não Tantra significa tecnologia a tecnologia do criar o Tantra precisa de uma imaginação muito vívida é assim você pode experimentar isso pode dedicar algum tempo a isso não arranque nada sente-se perto de uma árvore ou de uma folha de grama apenas construa vividamente a memória desta folha de grama 100% em sua mente é preciso muito trabalho acredite em mim toda a minha infância eu apenas ficava ali sentado construindo a memória de pequenas coisas em minha mente e apenas uma coisa se você conseguir eu lhe digo a memória deste dedo mindinho se você construí-la em sua mente sua mente se tornará milagrosa quando eu digo a memória há tantas características neste dedo mindinho se você for micromilímetro por micromilímetro observar cada pedaço e construir essa memória em sua mente sua mente se torna uma possibilidade explosiva minha mãe continuava perguntando tudo isso ok no templo minha mãe disse olhe para ele o jeito que ele é o que acontecerá com ele o que ele vai fazer ele disse outros serão pastor de ovelhas ele será pastor de pessoas esses caras vão andando pela rua dois caras sempre em duplas então minha mãe disse mostra sua mão para ele esse cara me olha e me dá um olhar zombeteiro então ele fala de todo mundo e você não vai acreditar isso aconteceu comigo eu tinha 17 anos de idade eu estava preocupada em saber quando a minha irmã mais velha se casaria então dois caras estavam andando pela rua vindos do norte de Karnataka esses caras andavam pela rua com uma bolsa debaixo do braço dois caras eles andavam sempre em dupla então eles estavam andando daí minha mãe disse chama esses moços eu quero saber quando sua irmã irá se casar eu disse o que esses caras vão lhe dizer ela disse não você chama eu chamei então eles vieram geralmente na Índia as mulheres não dão suas mãos para essas pessoas porque houveram casos em que hipnotizavam essas moças e iam embora a noite essa mulher empacotava todas as joias que ela tinha em casa e ia embora atrás dele sem saber o que estava fazendo ela simplesmente andava como se tivesse perdido a cabeça e ele pegava tudo e ela voltava depois de dois ou três dias acabada então a minha mãe disse mostre a sua mão para ele eu estou assim como mostrar minha mão minha irmã quer se casar eu que tenho que mostrar minha mão bobagem eu disse eu não vou fazer nada disso ninguém mais está em casa mostra a sua mão eu pensei ok agora eu vou acabar com esse cara e eu mostrei minha mão bem esse cara olhou para mim e sabe deu um sorriso zombeteiro eu só queria encará-lo não queria mostrar nenhuma expressão no meu rosto caso ele adivinhasse algo eu disse ok fale-me algo e aquele muitas coisas então fiquei um pouco perturbado porque esse sujeito sabia coisas que eu não sabia depois quando as coisas se abriram dentro de mim eu quis me xingar porque era tão óbvio estava pairando sobre mim e eu não podia ver mas esse cara que andava pelas ruas por 10 rupias 10 rupias é o que? 10 rupias são 20 cents ok essa era a taxa dele isso também ele não pedia se você desse ele 10 rupias ele ia embora feliz o cara que andava pela rua de manhã até de noite por 10 rupias esse cara podia ver isso e eu não podia ver isso eu me senti tão envergonhado ah meu Deus olha isso esse é o nível de inconsciência entende? isso é fato com toda a humanidade esse é o nível de inconsciência que está pendurado bem aqui você não consegue ver? um cara que está andando pela rua por 10 rupias por dia ele consegue ver então a vida não é da maneira que você pensa ela é da maneira que é seu esforço deveria ser de enxergá-la da maneira que ela é sem tirar conclusões isso está certo isso está errado por que não assim por que não assado apenas veja-a do jeito que ela é somente quando você enxergá-la do jeito que ela é você abrirá os portões da vida e além de enxergá-la Amém. Amém.